Gosto de você, tanto quanto você gosta de mim Quero ser só teu até o fim, meu amor Todo nosso encontro é feito com carinho e devoção Com lágrima de grande emoção, meu coração Bate feliz ao lhe ver perto de mim Retribuindo os beijos, os abraços Que lhe dou, que eu lhe dou Amar é viver, é ter o paraíso É ter felicidade pra toda a eternidade Dê-me a sua mão Vem dançar comigo essa canção Da qual você é toda inspiração, meu coração Bate feliz ao lhe ver perto de mim Retribuindo os beijos, os abraços Que lhe dou, que eu lhe dou Gosto de você, tanto quanto você gosta de mim Quero ser só teu até o fim, meu amor Todo nosso encontro é feito com carinho e devoção Com lágrimas de grande emoção, meu coração Bate feliz ao lhe ver perto de mim Retribuindo os beijos, os abraços Que lhe dou, que eu lhe dou Amar é viver, é ter o paraíso É ter felicidade pra toda a eternidade Dê-me a sua mão Vem dançar comigo essa canção Da qual você é toda inspiração, meu coração Bate feliz ao lhe ver perto de mim Retribuindo os beijos, os abraços Que lhe dou, que eu lhe dou Tchau